Mugulami Podcast Muito bem gente, sejam todos bem-vindos à quarta edição do podcast Inclua-me Nesta semana com um pequeno atraso A gente vai repassar o que foi postado no canal TTS Supremo E demais iniciativas ligadas à iniciativa TTS Supremo A gente vai abordar hoje também algumas questões relacionadas à eficiência do serviço público Esse, digamos, complexo de vira-lata relacionado ao brasileiro Enfim, como é que isso se expressa no tocante às deficiências aqui no Brasil Inclua-me Podcast Muito bem, e os sons da rua aí não param, né? Enfim, a gente às vezes acaba gravando em lugares que não favorecem muito, né? O silêncio é apropriado para se gravar um podcast, né? Enfim, também não temos aí, digamos que um maquinário, né? Importante para fazer esse tipo de conteúdo, né? Enfim Mas nós precisamos, enfim, compartilhar aí as nossas experiências Enfim, trocar as ideias que a gente se propõe a trocar aí com a galera, né? E nesta semana, quando foi mais ou menos na segunda-feira passada No domingo passado, né? Eu precisei Eu estava no trabalho, enfim Gostaria de... Estava super a fim de acompanhar o Oscar e tal E sem meios para tanto Tive que instalar o Globoplay E aí isso aí acabou Enfim, gerando um conteúdo que foi postado lá no canal Foi feito um teste de acessibilidade E, bom, enfim, deu para assistir a cerimônia do Oscar, né? E dias depois, acho que uns dois dias depois Eu também apresentei aos que não conheciam E reforcei o trabalho dos que já haviam feito Gerado conteúdo antes Eu apresentei o aplicativo Sullivan+, Um aplicativo bem interessante, o programa Mais um dessa leva aí que se propõe a, enfim, utilizar as câmeras dos nossos dispositivos, né? Para identificar textos, identificar objetos É um programa bem interessante Tem ali um conceito de AI que está sendo aplicado O que eu acho mais legal nesses programas é que, de uns tempos para cá Eles vêm se esforçando em implementar essa coisa do foco guiado Que é um negócio que eu tenho batido nessa tecla aí desde 2017, né? Falta um pouco dessa coisa do foco guiado Parece que isso está sendo implementado aí graças a AI, principalmente, né? Mas, enfim, esse é um aplicativo que se diferencia Porque, dentre todas essas questões que ele traz Ele se propõe a reconhecer faces Ele tem uma lupinha Enfim, bem interessante Recomendo, inclusive, o teste O link de tudo que foi comentado aí vai estar na descrição Mincuami, podcast É muito importante a gente saber quem a gente é até para que a gente possa escolher melhor as lutas das quais a gente vai lutar saber quem a gente é principalmente no mundo de hoje é fundamental principalmente quando a gente está inserido num desses grupos de diferentes vamos dizer assim claro que nenhum de nós é igual ao outro apenas a lei nos igualiza na verdade é disso que se trata quando a gente luta por exemplo pelo direito das pessoas com deficiência pela inclusão quando a gente combate o racismo enfim são tentativas tentativas de se universalizar não só o direito que em muitos casos ele já é garantido por lei mas também de universalizar o acesso a esse direito é óbvio que quando a gente fala de lutas a gente vai ter sempre uma doutrina regrando essas lutas fomentando essas lutas estimulando essas lutas dando um suporte teórico e muitas vezes até motivacional para que essas lutas elas sejam travadas de maneira a que a pessoa entenda que o seu papel naquele contexto é um papel muito importante então é sempre importante a gente se perguntar quem a gente é primeiramente eu digo isso porque eu Neymar o cara que está gravando esse podcast eu sou pessoa com deficiência mas eu também sou anarquista então veja eu tenho a minha orientação filosófica a minha orientação ideológica mas eu cheguei num momento de maturidade na minha forma de pensar e de agir que me levou a concluir que mais importante ter uma ideologia é saber quem eu sou a pessoa que realmente deveria deve notear as minhas decisões e as minhas ações o que eu quero dizer com isso eu quero dizer com isso que eu já fui mais à direita quando jovem acabei indo radicalmente para a esquerda busquei o centro me encontrei na doutrina anarquista veja eu passei por inúmeras mudanças ao longo da vida a única coisa que não aconteceu todos esses anos que eu tenho de vida foi ter deixado de ser uma pessoa com deficiência perceba 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 o que eu quero dizer por mais que eu seja uma coisa hoje e outra amanhã por mais que eu tenha sido uma outra terceira coisa no passado eu nunca vou deixar de ser uma pessoa com deficiência percebe e eu acho importante a gente levantar esse aspecto da minha maneira de pensar porque eu sempre gosto de pensar quem eu estou servindo sei lá são muitas questões que a gente deve se fazer muitas perguntas que a gente deve se fazer toda vez que a gente vai agir por isso que é importante a filosofia enfim a arte de aprender a pensar a filosofia é a mãe de todas as ciências mas ela é antes de mais nada é um exercício de busca pelo conhecimento quem eu sou de onde eu vim para onde eu vou são perguntas fundamentais quando a gente as faz de maneira profunda a gente chega a algumas conclusões interessantes sobre a nossa vida e sobre o universo que nos cerca e existem hoje no mundo algumas algumas quantidades de ideologias que vão se confundir com vertentes religiosas com segmentos sociais e é importante que a gente se conheça para que a gente não se perca nesse redemoinho de pensamentos que nada mais são do que conhecimento acumulado procurar entender esse conhecimento acumulado buscar por esse conhecimento se aprofundar nele é fundamental para que a gente se entenda cada vez mais e entenda cada vez mais o mundo a nossa volta né é de maneira que você pode até eu digo isso para você que é uma pessoa com deficiência assim como eu tenho uma deficiência que até o presente momento é incurável você pode apreciar a doutrina militar você pode apreciar a doutrina comunista a doutrina socialista você pode ser um capitalista ferrenho você pode ser um católico você pode ser um evangélico um budista mas eu eu quero te fazer essa eu quero te propor essa reflexão eu gostaria que você pensasse que antes de mais nada antes de tudo sobretudo você assim como eu é uma pessoa com deficiência e eu acho que ter essa compreensão ter esse entendimento ele vai mudar toda a nossa postura diante da doutrina capitalista diante da doutrina comunista diante da doutrina socialista enfim diante de todas as doutrinas quando a gente coloca essa verdade cabal da nossa vida este fato até então imutável de que nós somos pessoas com deficiência no sentido da nossa luta muda inclua-me podcast no episódio sobre o holocausto eu havia comentado sobre Esparta sociedade espartana que era uma sociedade militarista e eu havia contado o que eles faziam na sua pré-seleção no seu na sua eugenia no seu processo de eugenia quando as crianças quando avaliadas ali pelo grupo de anciões essas crianças quando havia a percepção de que eram deficientes físicas ou mentais essas crianças eram jogadas de um penhasco essa era uma maneira de fazer a pré-seleção dos guerreiros que até então a sociedade espartana o estado espartano adotaria a partir dos sete anos de idade e seria para sempre fazia parte também desse treinamento a indução à fome são relatos que chegaram para nós através de caras como historiadores na própria Grécia clássica Xenofante Putarco os caras eram induzidos a passar fome às crianças inclusive a roubar porque os caras acreditavam que isso daria uma esperteza para a criança além de ensinar para essa criança se virar dar um jeito na vida para não passar fome o curioso é que quando essa criança era pega roubando ela recebia lá duras punições mas não por estar roubando e sim por ter sido pega eu sei que muitos de vocês que me ouvem hoje apreciam o rigor militar a doutrina militar nós temos um governo que hoje aprecia isso e tem na sua formação uma maioria de militares hoje no núcleo mais forte do governo e que ele inclusive foi eleito democraticamente para fazer isso para conduzir da maneira aquele melhor acredite ser mas o caso é que nós vivemos num país ainda livre que me permite também supor que isso não deixa de ser também uma forma de aparelhamento do estado eu não vejo diferença nenhuma entre o que está sendo feito aqui e o que já foi feito no passado a diferença é que no passado a cor era vermelha os companheiros gostavam muito dessa cor hoje a cor é verde eu fico imaginando esse processo de pré-seleção como uma pessoa com deficiência hoje então a quem eu estou servindo eu estou a serviço de quem eu vou apreciar muito o pensamento militar a partir do momento a partir do dia em que eu como pessoa com deficiência puder servir nas forças armadas também porque até o presente momento eles não aceitam nem crianças com deficiência nos seus colégios porque as próprias escolas os próprios colégios militares eles ainda fazem pré-seleção você precisa fazer uma prova não basta você ter dinheiro para pagar pelaquela educação você precisa fazer uma prova eles vão ali selecionar os melhores e aí sim você vai poder cursar essas escolas militares eu não sei como é que está isso aí agora mas até bem pouco tempo atrás criança com deficiência não entrava não talvez você ache é um absurdo nossa o que ele está falando que bobagem é essa o que ele está pensando é uma pessoa com deficiência servindo ao exército servindo a aeronáutica servindo a marinha mas enfim até bem pouco tempo atrás mulheres não podiam fazer parte das forças armadas teve aí a luta das mulheres tem filmes americanos que relatam isso porque os americanos eles são muito bons de fazer a minha culpa no cinema e ainda ganharam dinheirinho com isso até bem pouco tempo negros não atuavam nas forças armadas enfim os americanos contam muito isso eu sugiro aqui na história do Brasil o canal Meteor Brasil fez uma boa animação ali em 8 bits em parceria com outro canal que eu não vou lembrar qual assisti dia desse com a minha filha sobre a revolta das chibatas procurem para vocês perceber ali um herói brasileiro um verdadeiro um genuíno herói brasileiro e que enfim as forças armadas brasileiras aí literalmente viraram as costas para esse cara assim enfim eu acredito que como pessoa com deficiência como um cara que luta pela inclusão da pessoa com deficiência nenhum lugar está à minha altura se ele não puder me receber está entendendo onde eu quero chegar está percebendo o intento das minhas palavras então por que as forças armadas não podem receber pessoas com deficiência você vai me dizer bom mas existe uma triagem existe uma necessidade de você ter força física para a guerra existe tudo a gente sabe isso tudo de cor ainda assim eu quero ser incluído nas forças armadas sei lá sei lá como telefonista o que seja o que eu não quero é ser discriminado mais pelas forças armadas e já que a gente está vivendo um período de militarização da cultura no Brasil eu acharia importante como pessoa com deficiência acima de tudo sobretudo que a minha luta por inclusão também abrangisse a questão das forças armadas eu não tenho mais idade para servir mas eu acredito que muitos de vocês com você em deficiência tenham esse desejo de servir e por que não uma pessoa com deficiência servindo nas forças armadas qual o problema disso enfim são questões que a gente reflete não para provocar mas para salientar o quão excludente determinado segmento filosófico pode ser o próprio capitalismo ele se puder ele nos descarta por que? porque uma pessoa com deficiência na ótica capitalista sob o ponto de vista da exploração da mão de obra nós não somos a princípio rentáveis é preciso muita conversa para fazer o empresário entender que sim que uma pessoa com deficiência dentro da empresa dele pode trazer algum benefício pode trazer alguma rentabilidade pode ser interessante para o empresário então é muita conversa é muita conversa até que a gente consiga ser incluído até que a gente consiga se incluir é isso que eu gostaria de trazer para vocês é isso que eu gostaria que ficasse bem claro por mais que eu tenha uma ideologia por mais que eu tenha uma paixão ideológica eu sou antes de mais nada pessoa com deficiência então se uma empresa ela não está pronta para me receber ela não é decente o suficiente para mim se um determinado segmento da sociedade não está disposto a me receber esse segmento dessa sociedade não é decente para mim não é bom o suficiente para mim não deveria em tese nem receber a minha atenção mas eu como um ser preocupado com as questões da inclusão volto as minhas atenções para estes lugares que fecham a porta da minha cara porque a minha intenção é no futuro próximo ter estas portas abertas para mim fazer destes lugares destes antros de preconceito destes lugares extremamente voltados para as suas doutrinas fechadas para o sem fim fazer destes lugares lugares decentes lugares frequentáveis por seres humanos não é nesse sentido que a luta da inclusão ela vai no sentido de abrir portas enquanto esse tipo de orientação doutrinária com relação a sua vida como pessoa com deficiência não ficar clara para você você vai entregar os seus sonhos os seus objetivos como pessoa com deficiência na mão do governante que você aprecia quer seja ele de esquerda ou direita quer goste ele de vermelho quer goste ele de verde você vai entregar ali todo o seu você vai se anular em nome dos sonhos dos outros você vai lutar a luta dos outros e pelos outros ainda por cima como a gente viu no caso daquele menino cadeirante que foi procurar o Luciano Heng empresário a qual ele era fã vou ficar bem claro isso apreciador e ele foi ali apenas para se tornar um mero coadjuvante na luta pessoal do Luciano Heng no ponto de vista de empresário do Luciano Heng mesmo sendo ele aquele rapaz cadeirante um rapaz que não era empresário ele hoje pode estar representando sei lá o que em sei lá onde amanhã esse rapaz pode se encontrar num quarto em casa sozinho e isso pode pode acontecer com todos nós afinal de contas inclusive eu referi isso no vídeo até inclusive com o Luciano Heng quem duvida que ele possa ficar pobre um dia mas uma coisa a gente não vai deixar de ser pessoa com deficiência por isso que a gente precisa entender a nossa luta a luta da inclusão como já suficiente ela já é suficiente ela já supre a ideologia de esquerda a ideologia de direita ela supre inclusive a própria fé cristã o fato de você ser uma pessoa com deficiência de você ter uma luta realmente verdadeira e realmente importante ela perpassa todas essas todas essas outras ideologias e todas essas correntes religiosas porque veja não vai adiantar você frequentar uma igreja sem saber quem você é você pode até buscar pedir auxílio divino é provavelmente se você for um cara realmente de boa fé vai encontrar o seu auxílio divino mas você vai ser realmente um cara melhor se você entender que a sua luta ela é ela perpassa todas as demais lutas ela é uma luta que por si só já vale a pena ser lutada um combate que vale a pena ser lutado por si só saca e aí você não vai cair nessa coisa muito subjetiva de ficar elegendo pessoas para defender a sua família você não precisa de um governante para defender a sua família ou de uma ministra para defender a sua família você não precisa nem de um ministério para defender os interesses da família porque você primeiro você é quem vai definir o que é família para você né o Rapa uma vez em uma das letras lá ele diz que família é quem você escolhe para viver é quem está junto de você não precisa necessariamente ter conta sanguínea então você hoje tem várias qual tipo de família a família tradicional cristã veja nós só temos pessoas cristãs no Brasil nós vamos impor um modelo de família você realmente precisa de alguém para defender a sua família eu não preciso de ninguém para defender a minha família quem defende a minha família sou eu eu é que sei o que é melhor para mim eu é que sei o que é melhor para minha filha qual é o papel do governo o papel do governo é pegar o dinheiro dos meus impostos e devolver esses impostos para mim através de serviços através de ensinamento básico através de enfim de políticas econômicas se fomentem o emprego esse é o papel do emprego aliás esse é o papel do governo é o papel de mexer com o de cuidar de família o que é isso que negócio é esse que falsa moralidade é essa quem é que precisa disso quem é que precisa desse tipo de debate veja estamos debatendo com foco nesses aspectos hoje porque nós estamos vivendo hoje se isso fosse no passado eu estaria com certeza debatendo outras cores com vocês mas a cor atual é essa o momento atual é esse o momento é que a gente precisa mais do que nunca nos reconhecermos como pessoas com deficiência e nos unirmos em torno disso nos unirmos em torno do fato de sermos pessoas com deficiência ah mas os outros lá roubavam bom esse também rouba ah mas os outros lá eram corruptos esse também é ah mas os outros lá aparelhavam o estado esse também aparelha o que que não mudou aí o fato de eu e você sermos pessoas com deficiência isso não mudou perceba isso deve deveria nortear o nosso entendimento isso deveria nos unir mas nós também estamos em nome é de ideologias ah para além de nós para além da nossa realidade para além do que a gente deveria estar pensando nós estamos anulando o nosso protagonismo o nosso protagonismo como pessoas com deficiência nós estamos anulando esse protagonismo em nome de políticos em nome de empresários é em nome de personalidades em nome de empresas né em nome de marcas né em nome de sonhos superficiais né enfim todo um conjunto é é porque a sociedade ocidental capitalista é um grande supermercado você tem é todo tipo de religião todo tipo de mas não é assim que funciona a gente sabe que a verdadeira fé ela é uma só por exemplo né e ela está no coração de todo mundo né assim como as nossas deficiências isso que deveria nos unir a nossa capacidade é a nossa capacidade de encontrar é nas nossas coincidências o consenso primordial o consenso fundamental que vai nos ajudar a fazer com que a sociedade ela seja mais inclusiva pra nós que ela seja mais humana né eu eu lamento nós estamos aí com mais de um ano e meio de governo é e este líder que até então nos rege até o presente momento foi incapaz de dar uma palavra sequer é uma palavra sequer de carinho é com os trabalhadores do Brasil isso é uma pena podcast muito bem então esse então foi o nosso quinto episódio da primeira temporada do podcast Income uma iniciativa aqui do canal e blog TT Supremo espero que vocês tenham gostado tenha sido tão bacana pra vocês quanto foi pra mim o link de tudo vai estar na descrição como já foi referido no início do episódio a gente está chegando próximo do carnaval eu quero pedir desculpas pelo atraso tem uns problemas técnicos e provavelmente em um ou dois dias eu vou ter aí um segundo episódio nessa segunda semana semana que antecede o carnaval de 2020 possivelmente a gente tenha dois episódios lançados eu estou terminando de gravar esse episódio aqui na terça-feira na verdade estou terminando de gravar na quarta vou terminar de fazer a edição na quarta-feira não sei se na própria quarta vai ser postado a quarta-feira que antecede a quarta-feira de cinza mas ao que tudo indica provavelmente eu vou gravar o nosso sexto episódio já na sexta-feira talvez já poste isso aí no sábado também o tema não está definido eu queria dizer pra vocês que tem umas coisas muito legais acontecendo tem uma turma aí muito bacana participando do grupo TTS Help o grupo TTS Supremo nós temos um grupo no Facebook aliás no Whatsapp no Facebook no Telegram enfim onde a gente debate muito a questão do software livre eu gosto muito gosto sempre de frisar aqui o fascínio que eu tenho é por Linux enfim e eu acho que nós estamos enfim está rolando um debate bacana boas perspectivas talvez eu venha tratar disso mas enfim fiquem de olho aí no podcast novamente desculpa pelo atraso enfim também quero comentar com vocês que as postagens estão acontecendo de forma automatizada no Spotify e no iTunes não está tudo dando certo seguimos aquela aquele padrão ali né postou nesses nesses meios depois a gente posta no YouTube enfim valeu e obrigado pela paciência e viu gente e enfim até a semana que vem aliás até até daqui a pouco ok um abração tchau tchau podcast 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 podcast